Benfica, Kamada vai deixar o Eintracht Frankfurt no final da época, Internacional japonês termina contrato com o clube alemão no próximo verão. O Benfica ainda tem interesse na contratação de Daishi Kamada, jogador que vai deixar a Eintracht Frankfurt a custo zero, e com isso o Benfica esta de olho na situação do Internacional japonês. Já deixa seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Benfica, nesse canal te deixaremos atualizado de tudo. Continuando. Daishi Kamada vai mesmo deixar o Eintracht Frankfurt no final da época, altura em que termina contrato com os alemães. A informação foi confirmada nesta terça-feira por Markus Kroos, diretor desportivo dos germânicos. É muito provável que o Kamada não continue connosco, disse, em declarações à televisão alemão ZDF. Kamada, de 26 anos, é internacional pelo Japão e já foi associada a uma mudança para o Benfica no final da época. De acordo com a imprensa alemã, o Borussia Dortmund é o clube mais interessado no nipónico. Qual a sua opinião? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te atualiza qualquer instante sobre as últimas notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo.